J.M. Design Gráfico. Experiência de mais de duas décadas no mercado. Criação de arte para cartaz, cartão de visitas, logotipo para empresas, vetorização de imagens, desenhos de retratos, mascotes, caricaturas e muito mais. Ligue agora mesmo e contrate os nossos serviços. J.M. Design. A solução em arte e comunicação visual. Olá pessoal, tudo bem? Sou Jesus Marmoreira e estamos de volta para mais uma videoaula aqui para o canal J.M. Design Gráfico. Seja bem-vindo. Muito bem pessoal, se você não tem tempo ou não consegue fazer a arte para o seu projeto, é só você falar comigo que eu faço para você, tá bom? E aí você diz que é seguidor e inscrito no canal J.M. Design Gráfico, que eu darei aquele desconto especial para você que é nosso seguidor, tá? Então anota aí os nossos contatos. Então sem perca de tempo, vem comigo. Vamos começar a aula de hoje. Muito bem pessoal, na aula passada nós vetorizamos o escudo aqui do Vasco, do Vasco não, do Botafogo, né? Está escrito Vasco, mas é Botafogo e do Grêmio, né? Na aula de hoje nós vamos vetorizar aqui o escudo do Santos, tá? Vou colocar o papel A3, configuração para impressão. Vou clicar aqui em OK. Então vamos aqui em Portar e vou selecionar aqui o Santos. Nós vamos vetorizar o Flamengo, vamos vetorizar aqui o Corinthians, vamos vetorizar Palmeiras, Vasco, enfim. Eu quero vetorizar os principais times aí da Série A do Brasileirão, tá? Então vamos aqui no Santos agora. Vou puxar aqui, ó, daqui para cá. Então arrasto para soltar aqui dentro. Letra P de pato, para jogar no centro da folha. E como sempre nós vamos utilizar a largura do papel para deslocar o objeto. Então a largura é 297 milímetros, eu clico aqui fora. Venho aqui na distância de deslocamento, seleciono aqui, ponho 297. Dou um Enter, ok. Seleciono o escudo, pressiono a seta do teclado para a esquerda. Ele vai deslocar-se tanto para a esquerda. Eu vou clicar com o botão direito e vamos bloquear o objeto, ok? Vamos então para vetorizar. Eu vou colocar aqui em Exibir. Exibir Aramado. Vamos pegar a ferramenta Zoom, ampliar o Zoom para ele. Ok. Vou pegar a ferramenta Caneta. E vamos seguir do mesmo jeito que nós fizemos o primeiro escudo. Se vocês lembram do primeiro escudo que nós fizemos. Então vou clicar aqui, ó. Aqui. Ó, nas bordas e vou vetorizando. Vetorizando. Agora aqui, ó. Eu clico aqui mais ou menos. Ok. Aqui. Vou clicar aqui depois da curva. O clico é sempre cortando uma curva, tá, pessoal? Então eu tenho essa curva, tá vendo? A curva aqui. Eu clico aqui depois dela aqui, ó. Ok. E aqui, ó. Aqui eu vou passar toda essa curva aqui. No final da curva eu vou clicar, ó. Tá vendo? Cortando. Então é sempre cortando as curvas. Aqui eu vou clicar aqui. E clico aqui no nó inicial. Onde eu comecei, eu termino. Ok? Vou pegar a ferramenta forma e vou puxar para colocá-la certinho aqui que está fora. Né? Ok. Deixa eu confirmar aqui agora. Ver se está tudo certo, ó. Está fora. Então a gente faz esse pequeno ajuste antes de modelar, tá? Aqui. Pronto. Agora a gente vai aqui na ferramenta forma, seleciona todos os nós, ativa aqui converter em curva e usa o modo elástico. O modo elástico ele ajuda muito na vetorização, tá? Agora você vai puxar a linha e fazer as curvas. Você vai puxando e fazendo. Olha lá. Eu puxo aqui. Pega a alça Bezier. Está aqui. Eu puxo ela e vou ajustando. Ó. Ok. Deixa bem bacana. Aqui, ó. Está fora. Está meio um pouquinho fora. Né? E assim você vai fazendo. Ó. Puxo aqui para dentro. Ó. Aí eu faço o outro lado. Lá. Ó. Né? E é sempre assim, ó. Ó. Faço aqui. Ok. Aqui, ó. Pego aqui. Esse nó aqui está fora, pessoal. Eu vou posicionar aqui em cima. Então eu vou ter que ajustar aqui de novo. Pego aqui. E ajusto aqui. Vendo? E agora eu clico aqui. Puxo. Né? Ó. Aqui esse nó, vou só avisar ele Clico nele, clico aqui pra só avisar Pra manter a suavidade na curva, tá? Ok Ok, agora puxo aqui Bacana Clico aqui Puxo pra cá, justo E só avisa o nó Seleciono o nó Só avisa Pra ter uma curva bem suave, tá? Faz a mesma coisa aqui Fora Só avisa o nó Aqui Seleciono aqui, só avisa Sempre o nó Suavizando o nó Pra facilitar a curva A modelagem na curva, tá? Bacana Pronto, tá feito Agora eu seleciono Vamos aqui exibir Aperfeiçoar Pronto Não dá pra enxergar Clica com o botão direito Sobre a cor vermelha Só pra eu enxergar O contorno Ok E agora eu vou Aqui Vou pegar a ferramenta de contorno E vamos colocar Vamos colocar um contorno interno Clica aqui Ok, ó Tá grande o contorno Então vamos diminuir Até que essa linha de contorno Chegue Aqui onde eu quero Pronto Chegou em cima No local certinho Certinho Pronto É aí que eu quero ela Vou pressionar a seta Do meu teclado Só pra mim observar Aqui pra direita Então eu tenho Isso aqui Que será o escudo dele Então agora a gente vai Selecionar Clica com o botão direito Vamos separar Objeto Tá Clica aqui dentro Desse interno Objeto interno Esse de dentro Vou pintar de branco E o de fora Eu vou pintar de preto Nós temos isso aqui Remove o contorno Clicamos com o botão direito Da paleta Ali em cima Tá Bacana Deixo lá quietinho Agora eu vou pegar aqui Eu posso utilizar Ou um retângulo Ou eu posso utilizar A própria caneta Fica aí a seu critério Eu vou utilizar Aqui um retângulo De curva de três pontos Tá Peguei esse retângulo De três pontos aqui E vou fazer Um retângulo aqui Mais ou menos aqui Ficou um pouco menor Deixa eu puxar ele mais pra cá Mais ou menos Um tamanho certinho Isso Vamos pintar esse retângulo Aqui de vermelho Só pra identificar E eu vou Clicar com o botão direito Vou rotacionar ele Tá Posiciono ele aqui Pronto Usou o retângulo Seleciono Pressiono a seta direita Do teclado pra lá Ok Com o retângulo selecionado Você pressiona a tecla Shift Clica sobre o objeto Que é branco Vai aqui em aparar Pode tirar o retângulo Que o objeto já está aparado Ok Agora vamos fazer Esses objetos Aqui de baixo Também com retângulo Só que agora O retângulo normal mesmo Retângulo comum Então eu vou fazer Esse retângulo aqui Que é o maior deles Vou pegar aqui Faço aqui um retângulo Maiorzinho Ok Mais ou menos aqui Bacana E agora Basta pegar esse retângulo Arrasto Pressiono a tecla De espaço Pra tirar a cópia Só apertando a tecla De espaço Não precisa fazer Outra coisa não Tá Tiramos as cópias Pronto Né Esse objeto aqui Eu vou selecionar Vou clicar com o botão direito Vou separar a curva Pra eu ter esse objeto De baixo Separado do objeto De cima Tá Seleciono Esses retângulos Aqui E eu vou soldar eles Pra transformar Num objeto só Pressiona a seta Do teclado Para a Direita Eu terei Isso aqui Então Com os retângulos Selecionados Eu pressiono a tecla Shift Vou clicar aqui No branco Ok Tá todo mundo selecionado Vamos aqui A parar Pronto Parou Isso aqui Eu posso tirar Joga fora Agora o que eu preciso fazer É fazer aqui a bola E fazer aqui O texto Bom Se você tiver a fonte Você pode Você pode procurar Uma fonte Parecida com essa Ou você pode Simplesmente Vetorizar Desenhar Eu prefiro vetorizar São apenas Três letras Eu vou ganhar mais tempo Do que eu ficar aí Procurando Fontes Então eu vou ganhar Mais tempo Vetorizando Isso aí Então eu vou pegar Aqui a ferramenta Caneta Mesmo Ou pode ser BZE Qualquer uma das ferramentas Que você achar melhor E você vetoriza Então essas letras Vamos pegar a ferramenta Baseplan Então Eu pego aqui Eu clico aqui na ponta Eu clico aqui na outra ponta Aqui Aqui Eu tenho que pressionar A letra V Para fazer quadradinho Eu clico aqui Vamos ampliar o zoom Para a gente ver E é só Com a própria BZE Você vai contornando Vai clicando em volta Faz as curvas Tudo certinho Aqui é uma reta longa Então é só Arrastar Até chegou na curva Você pega E vai fazendo Sempre para fazer a reta Você pressiona a letra V Letra V Fazer as retas Porque senão Você não consegue fazer Os cantos retos Tá? E para finalizar Pressiona a letra V E clico dentro do nó inicial Então a primeira letra é vetorizada Vou pintar ela de vermelho Só para Destacar cada outra Depois a gente vai E pinta com A cor correta Tá? Então com a mesma base plane Eu vetorizo também aqui A letra S Estou vetorizando com a base plane Somente por causa das curvas Então eu clico aqui Eu pressiono V Fazer retão Pressiono a bolinha do mouse E escolho do mouse Para ativar a mãozinha E esse zoom aqui Aí eu arrasto onde eu quiser Roda a bolinha do mouse E jogo para cá Muitando o zoom Clico aqui com a letra V Né? Tem que sempre clicar Pressionando a letra V Para poder dar certo Tá? Eu vou contornando então em volta Pronto Vitorizei o S A letra F É só reta Então eu vou pegar outra ferramenta Só reta Vou pegar a caneta Tá? É só reta Então agora só clicou Isso aí clicando em cada canto E pronto Pronto Clico dentro do nó inicial Para finalizar E pinto aqui Pronto Fizemos as letras Né? Aqui Aqui seria Você poderia utilizar A ferramenta retângulo Mas já estou com a caneta Aqui na mão Faço logo com ela Também Que não dá trabalho nenhum Né? É rapidinho Pinto de vermelho aqui Pronto Ctrl D Vamos tirar uma cópia E joga aqui em cima Ó Ctrl D Outra cópia Pronto Temos nossos objetos Posicionar em cima certinho Tá lá Seleciono eles Pinto agora de branco Remova o contorno Botão direito do mouse Para cima do Desenho lá do Santos Pronto Agora é só fazer a bolinha Bolinha aqui É uma elipse Pega a elipse Põe aqui em cima Ok E a gente ajusta Certinho Vou clicar com o botão direito Aqui no vermelho Só para eu poder ver A espessura do círculo Para eu poder estar aumentando Aqui ó Pronto 25 Ficou bom Ok Dá uma ajustadinha aqui Para ficar certo Ok Faço uma outra elipse Aqui Essa elipse aqui ó Você faz com essa ferramenta aqui ó Elipse de três pontos Né Essa elipse aqui ó Você faz isso aqui E faz assim Pronto Aí você tem Elipsezinha aí Bonitinha aqui no centro Curva de três pontos Pronto Faz esses traços aqui Com a curva de três pontos Então isso aqui ó Posso fazer isso aqui direto Quer ver ó Eu jogo para cá Faço aqui E clico aqui dentro Jogo para cá Faço esse ó E assim eu vou fazer Todos ó E assim eu vou fazer Pronto Vamos selecioná-los O mesmo contorno Que eu coloquei aqui Foi 25 pontos Então eu coloco para todos Em torno de 25 pontos Agora esse objeto aqui ó Que eu joguei lá por trás Antes Que essa elipsezinha Eu jogo ela para frente Com o CTRL HOME Eu mando ela para frente Tá vendo Vai ficar aqui Cobrindo aí Nosso objeto aí Pinta de preto Tá Bacana Ok Agora a gente Seleciona todos esses objetos Com exceção de elipse aqui Eu seleciono todos os objetos pretos Que são esses aqui ó Pressiono o Shift E seleciono todos eles Eu vou clicar com o botão direito Power Clip Eu vou clicar na elipse vermelha Para jogar dentro Ok Pronto Pressiono a seta do teclado Para direita Nós temos ali O nosso Escudo Ok Vamos diminuir esse contorno aqui Dessa parte de dentro Bacana E aí lá tá Pronto Tá feito aí então O escudo do Santos Pessoal Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Dessa videoaula E para salvar É como sempre Do mesmo jeitinho Você salva como CorelDRAW Tá bom Salva no formato do CorelDRAW E não salve aí Em PNG Ou JPEG Se você tem A intenção de utilizar Esse objeto Como um vetor Tá Então você vem aqui Vem em arquivo Salvar como Salva na versão antiga Do Corel Tá Eu estou na versão 2018 Vou salvar na versão 15 Que é a versão mais antiga E eu coloco aqui Escudo Do Santos Por que salvar na versão mais antiga? Justamente porque Se for mandar para alguém Que não tem o Corel 2018 O Corel mais recente Ele vai conseguir abrir ele lá Tranquilamente Tá bom? Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Dessa videoaula Se você gostou Não esqueça de dar aí O seu like E se você ainda não é inscrito no canal Aproveita a oportunidade Inscreva-se aí Ative o sininho Receber notificações Para você ser avisado Assim que eu postar o próximo vídeo Um forte abraço E até a próxima videoaula